Flávio Joséfo História dos Hebreus Livro IV Capítulo 1 Murmuração dos israelitas contra Moisés Eles atacam os cananeus sem sua ordem e sem ter consultado a Deus. São postos em fuga, com grandes perdas. Recomeçam a murmurar? 151 Números 14 Por maiores que fossem as penas sofridas pelos israelitas no deserto, nada os afligia mais que o fato de Deus não lhes permitir guerrear contra os cananeus. Eles não queriam obedecer as ordens de Moisés, que lhes havia mandado ficar em descanso, e, convencidos de não terem necessidade do auxílio dele para vencer os inimigos, acusavam-no de querer deixá-lo sempre naquela miséria, a fim de que não pudessem passar sem ele. Assim, resolveram empreender essa guerra, na certeza de que não era em consideração a Moisés que Deus os favorecia, mas porque ele se havia declarado protetor deles, como fora de seus antepassados. Que ele, depois de os haver libertado da servidão, por causa da virtude deles, lhes daria vitória se combatessem valentemente? Que eram bastante fortes por si mesmos para vencer os inimigos, embora Moisés estivesse tentando impedir que Deus lhes fosse favorável? Que lhes seria mais vantajoso governar-se por seu próprio conselho que obedecer cegamente a Moisés, como a um tirano, depois de sacudido o jugo dos egípcios? Que já havia muito tempo se deixavam enganar por seus artifícios, quando ele se vangloriava de ter colóquios com Deus e de ser por ele instruído em todas as coisas, como se ele, por uma graça particular, fosse o único a conhecer o futuro ou se eles não pertencessem também à raça de Abraão? Que a prudência os obrigava a desprezar o orgulho de um homem e a confiar somente em Deus para conquistar um país do qual ele lhes havia prometido a posse? E que, enfim, não deviam deixar-se mais iludir por Moisés sob o pretexto das ordens que ele fingia dar-lhes da parte de Deus? Todas essas considerações, unidas à extrema necessidade em que se encontravam naqueles lugares desertos estéreis, fê-los tomar essa deliberação, e marcharam contra os cananeus. E aquele povo, sem se admirar de vê-los aproximar-se tão audaciosamente em tão grande número, recebeu-os com tanta violência que mataram muitos ali mesmo e puseram os outros em fuga, perseguindo-os até o acampamento. Essa perda afligiu tanto os israelitas que, após se terem vangloriado com a esperança de um feliz resultado, constataram que Deus estava irritado, porque, sem esperar ordem dele, se haviam aventurado à guerra, e agora tinham motivo de temer ainda mais o futuro. 152 Moisés, vendo-os tão abatidos e temendo que os inimigos, orgulhosos pela vitória, a quisessem levar mais além, conduziu o exército para o deserto, depois que todos lhe prometeram obediência, que nada mais fariam sem o seu conselho e só atacariam os cananeus depois de receber ordens de Deus. Porém, como os grandes exércitos obedecem com dificuldade aos seus chefes, principalmente quando sofrem muito, os israelitas, cujo número era de 600 mil combatentes e que mesmo na prosperidade eram muito indóceis, oprimidos por tantas dificuldades, recomeçaram a murmurar contra Moisés e voltaram toda a sua cólera contra ele. Essa sedição progrediu tanto que não conhecemos outra semelhante, seja entre os gregos, seja mesmo entre os bárbaros, e teria causado a ruína inteira do povo se Moisés, sem considerar a ingratidão que demonstravam, querendo apedrejá-lo, não os tivesse livrado do perigo por um ato extraordinário de sua bondade. Eles estavam não somente ultrajando o seu legislador, mas ao próprio Deus, desprezando os mandamentos que ele lhes havia preparado. Vou dizer-lhes qual foi a causa dessa sedição e do proceder de Moisés, depois de a ter debelado. CAPÍTULO 2 Corai 250 dos principais israelitas de tal modo revolucionam o povo que eles tentam apedrejar Moisés e Arão. Moisés fala-lhes com tanta veamência que acalma a sedição? 153 Números 16 Corá, que era muito considerado entre os hebreus, tanto por sua descendência quanto por suas riquezas, e cujas palavras eram persuasivas a ponto de causar grandíssima impressão no espírito do povo, concebeu tanta inveja ao ver Moisés elevado a tal autoridade preferido a ele, da mesma tribo e muito mais rico, que se queixou em voz alta a todos os levitas e particularmente aos parentes. Dizia ser coisa insuportável que Moisés, pela sua ambição, por seus artifícios e com o pretexto de comunicações com Deus, buscasse apenas a própria glória, em detrimento de todos os outros, e assim, contra toda razão e sem ter em conta os votos do povo, tivesse escolhido Arão, seu irmão, para sumo sacerdote, por usurpação tirânica, distribuído as outras honras a quem lhe aprove conceder. Disse também que a injúria que lhes fazia era tanto maior e mais perigosa quanto secreta e sem aspecto de violência, e assim a liberdade dele se acharia oprimida antes que o pudessem perceber, porque, enquanto os que se sabiam indignos de comandar eram elevados a tal honra, com o consentimento de todos, aqueles que, ao contrário, haviam perdido a esperança de lá chegar pelos caminhos da honestidade e da liceidade e não ousavam empregar a força. Por medo de perder a reputação de probidade, usavam de todas as espécies de meios ilícitos para isso. Assim, a prudência os obrigava a castigar semelhantes atentados, antes que os culpados se julgassem descobertos e sem esperar que, tendo-se fortalecido, passassem por inimigos públicos e declarados. Pois qual razão, acrescentou ele, pode Moisés alegar, para conferir a dignidade de sumo sacerdote Arão aos filhos deste, preferindo-os a todos os outros? Se Deus havia desejado que a tribo de Levi fosse elevada a essa honra, ele, Corá, devia ter sido o preferido Arão, pois era da mesma tribo que este, porém mais rico e mais velho. E se, ao contrário, a antiguidade das tribos fosse considerada, a honra devia ter sido concedida a de Rubem e dada a Datá, a Birão e Fala, que eram os mais velhos e mais ricos dessa tribo. Corá assim falava com pretexto de aflição e interesse pelo bem público, mas na verdade queria incitar o povo à rebelião e obter, por intermédio deste, o sumo sacerdócio. As queixas espalharam-se não somente em toda a tribo de Levi, mas logo passaram também as outras, com mais exagero ainda, pois cada qual lhes acrescentava um ponto, e o acampamento inteiro ficou cheio desses sentimentos. As coisas progrediram tanto que 250 dentre os principais entraram no partido de Cora, intentando destituir Arão de sumo sacerdócio e desonrar Moisés. O povo rebelou-se de tal modo que tomaram pedras para matar Arão e Moisés, e todos correram em massa, com um horrível tumulto, para o tabernáculo. Gritavam que para se libertarem da escravidão era necessário matar aquele tirânio que lhes ordenava coisas insuportáveis sob o pretexto de obedecer a Deus, mas que ele não teria tolerado ver Arão eleito sumo sacerdote como se for a escolha dele, havendo tantos outros mais dignos de ocupar o cargo, e que quando desejasse concedê-lo não seria pelo ministério de Moisés, e sim pelo sufragio de todo o povo. 154. Embora Moisés fosse informado das calunhas de Cora e visse a que fúria o povo se deixava transportar, não se admirou, porque confiava na pureza de sua consciência e sabia que não fora somente ele, mas também o próprio Deus quem havia honrado Arão com o sumo sacerdócio. Assim, ele apresentou-se corajosamente à irritada multidão. E, em vez de dirigir a palavra a todo o povo, dirigiu a Cora, apontando com o dedo aquelas duzentas e cinquenta pessoas de classe que o acompanhavam. Elevando-o a vós, assim lhes falou. Estou de acordo em que vós e os que vejo nidos a vós sois muito respeitáveis e não despreze mesmo a ninguém dentre o povo, embora vos sejam inferiores em riquezas, bem como em tudo mais. Todavia se Arão foi constituído sumo sacerdote, não o foi por suas riquezas, pois sois mais ricos que ele e eu juntamente. Não foi também por causa da nobreza de sua descendência, pois Deus nos fez nascer todos os três de uma mesma família, e temos o mesmo avô. Não foi também o afeto fraterno que me fez eu levá-lo a esse cargo, pois se eu tivesse considerado outra coisa senão a Deus e a obediência que lhe devo, teria preferido antes tomar essa honra para mim, pois ninguém me é mais próximo que eu mesmo. Que interesse teria eu de ficar me expondo ao perigo, ao qual estou sujeito por causa das injustiças, e deixar a outro o cargo mais vantajoso? Sou inocente desse crime, mesmo porque Deus não toleraria que eu o desprezasse dessa maneira ou que vos tivesse feito e ignorar o que devias fazer para agradá-lo. Ora, ainda que tenha sido ele mesmo, e não eu quem honrou Arão com esse cargo, ele está pronto a cedê-lo àquele que for escolhido pelo vosso sufrágio, sem pretender prevalecer-se daquilo que obteve a sais dignamente. Porque, ainda que o tenha ocupado com a vossa aprovação, é tão pouco ambicioso que prefere renunciar a dar motivo para tão grande alvoroço. Faltamos por acaso ao respeito para com Deus, aceitando que ele se comprouve em nos oferecer, ou teríamos, ao contrário, podido recusá-lo sem cometer impiedade. Mas, como compete a Deus confirmar a dádiva que nos fez, cabe-lhe também declarar novamente de quem lhe apraz servir-se para apresentar-lhe os sacrifícios em vosso favor e ser o ministro das ações referentes à vossa piedade. O Corá seria usado bastante para pretender, pelo desejo que tem, elevar-se a essa honra e tirar a Deus o poder de dispor dela? Deixai, pois, de promover-ta um grande tumulto, O dia de amanhã decidirá essa questão. E cada qual dos pretendentes venha de manhã, com um turíbulo na mão, fogo e perfumes. E vós, Corá, não tenhais a ousadia de querer passar por cima de Deus e esperar o seu julgamento sem vos querer elevar acima dele. Contentai-vos de vos pôr no número dos que aspiram a essa dignidade, da qual não vejo por que Arão deva ser destituído, não mais que vós, pois ele é da mesma descendência e não se poderia acusá-lo de ter faltado em coisa alguma nas funções do cargo. Quando vos tiverdes reunido, oferecereis incenso a Deus na presença de todo o povo, e aquele ao qual ele testemunhar a oblação mais agradável será constituído sumo sacerdote, sem que haja qualquer pretexto para me acusar de ter conferido por minha própria iniciativa essa honra ao meu irmão se desse declarar em favor dele. As palavras de Moisés tiveram tal força que fizeram cessar imediatamente toda a rebelião e suspeitas que se haviam suscitado dele. O povo não somente aprovou a proposta, mas a louvou, como só podendo ser vantajosa para a república, e assim a Assembleia se dissolveu. CAPÍTULO 3 CASTIGO ESPANTOSO DE CORÁ, DATAM EBERÃO E DOS DE SEU PARTIDO 155 Números 16 No dia seguinte, todo o povo reuniu-se para ver, pelos sacrifícios que se fariam, a quem Deus escolheria para o sumo sacerdócio. A expectativa de tal acontecimento não foi isenta de tumulto, pois, além da multidão naturalmente ávida de novidades e inclinada a falar mal de seus superiores, os espíritos estavam divididos. Uns desejando que Moisés fosse publicamente reconhecido como culpado e os mais sensatos desejando ver terminada a sedição. Que não podia continuar sem causar a ruína completa da república. Moisés mandou dizer a DATAM EBERÃO que viessem assistir aos sacrifícios, como se havia deliberado. Eles recusaram-se, dizendo que não podiam mais tolerar que Moisés se atribuísse a autoridade soberana sobre eles. Depois dessa resposta, ele fez-se acompanhar por alguns dos mais importantes e, embora colocado por Deus para governar a todos de modo geral, não deixou de ir procurar os revoltosos. DATAM e seus partidários, tendo sabido que ele vinha acompanhado, saíram de suas tendas com as suas esposas e filhos para esperar-lhe levaram também gente consigo, para resistir-lhe, caso tentasse alguma coisa. Quando Moisés se aproximou, levantou as mãos ao céu e, tão alto que todos puderam ouvi-lo, orou, Soberano Senhor do Universo, que, levado pela compaixão livrastes o vosso povo de tantos perigos, vós que sois testemunha fiel de todas as minhas ações, sabeis, Senhor, que tudo o que fiz foi por vossa ordem. Ouvi, pois, a minha oração. E, como penetrais até os pensamentos mais secretos dos homens e os recessos mais íntimos de seus corações, não deixeis, meu Deus, de fazer conhecer a verdade e de confundir a ingratidão daqueles que me acusam tão injustamente. Vós sabeis, Senhor, tudo o que se passou nos primeiros anos de minha vida e o sabeis não por ter desouvido dizer, mas por ter desistado o presente. Vós sabeis tudo o que me aconteceu depois, e esse povo também não o ignora. Mas, por interpretar maliciosamente o meu proceder, dai, por favor, meu Deus, testemunho de minha inocência. Não fostes vós, Senhor, que pelo vosso auxílio, por meu trabalho e pelo afeto que meu sogro tinha por mim, quando eu passava com ele uma vida tranquila e feliz, me obrigastes a deixá-la para me entregar a tantos trabalhos e dificuldades, para a salvação deste povo e particularmente para tirá-lo do cativeiro. No entanto, depois de haver sido livre de tantos males por meu intermédio, me tornei objeto de seu ódio. Então vós, Senhor, que bem me quisestes aparecer no meio das chamas, no Monte Sinai? Que lá me fizestes ouvir a vossa voz e tornar-me espectador de tantos prodígios? Que me mandastes levar as vossas ordens ao rei do Egito? Que fizeste sentir o peso do vosso braço a todo o seu reino, para dar-nos o meio de escapar de lá e da servidão? Que humilhastes diante de nós o seu orgulho e o seu poder? Que, quando não sabíamos o que fazer, nos abristes um caminho milagroso pelo mar e sepultastes em suas águas os egípcios que nos perseguiam? Que nos destes armas quando estávamos desarmados? Que tornastes doce, em nosso favor, as águas antes tão amargas? Que fizeste sair água de um rochedo para matar a nossa sede? Que nos destes víveres de além mar quando não mais o podíamos obter da terra? Que nos mandastes do céu um alimento antes desconhecido? Aos homens? E que, por fim, regulastes todo o nosso governo pelas admiráveis e santas leis que nos destes, vinde, ó Deus Todo-Poderoso, julgar a nossa causa, vós que sois ao mesmo tempo juiz e testemunha incorruptível. Fazei todo o povo conhecer que jamais recebi presentes para cometer injustiças, nem preferi os ricos aos pobres, nem nada fiz de prejudicial à república, mas, ao contrário, sempre me esforcei por servi-la com todas as minhas forças. E agora, que me acusam de ter constituído Arão sumo sacerdote não para obedecer-vos, mas por favor e por afeto particular, fazei ver que nada fiz em ordem vossa e também qual o cuidado que vos apraz ter de nós, castigando Datã e Abirão como eles merecem, pois se atrevem a vos acusar de ser insensível e de vos deixar desenganar por meus artifícios. E, para que o castigo que dareis a esses profanadores de vossa honra e de vossa glória seja conhecido por todos, não os façais, por favor, morrer de uma morte comum e ordinária, mas que a terra, sobre a qual são indignos de andar, se abra para encolí-los, bem como a todas as suas famílias e todos os seus bens, e que esse fato incomum, causado por vosso soberano poder, seja um exemplo que ensine a todos o respeito que se deve ter por vossa. Suprema Majestade, uma prova de que não fiz no Ministério com que me honrastes outra coisa se não executar as vossas ordens. Mas se, ao contrário, os crimes de que me acusam são verdadeiros, conservai os meus acusadores e fazei cair sobre mim somente o efeito único de minhas imprecações. Porém, Senhor, depois de ter descastigado-o dessa maneira os amotinadores de vosso povo, conservai, eu vos suplico, o resto na união, na paz e na observância de vossas santas leis, pois seria ofender a vossa justiça crer que ela quis fazer cair sobre os inocentes o castigo que somente os culpados mereceram. Moisés uniu as próprias lágrimas a essa oração, e logo que a terminou viu-se a terra tremer e agitar-se com violência semelhante à das ondas do mar, quando batidas pelos ventos numa grande tempestade. Todo o povo ficou petrificado de medo, e então a terra abriu-se com um ruído espantoso, tragando aqueles rebeldes juntamente com as suas famílias, as suas tendas e todos os seus bens e fechando-os em seguida sem deixar vestígio algum de tão prodigioso acontecimento. Esse foi o fim desses miseráveis e como foram conhecidos o poder e a justiça de Deus. O castigo foi ainda mais deplorável porque os amigos dos revoltosos passaram, de uma vez, dos sentimentos que estes lhes haviam inspirado a uma disposição contrária, regozijando-se com a infelicidade deles em vez de lamentá-los. Eles louvaram com grandes aclamações o justo juízo de Deus e exclamaram que mereciam ser detestados como a peste pública. Moisés mandou vir em seguida os que disputavam Arão o cargo de sumo sacerdote, a fim de conferi-lo àquele de quem Deus se tivesse dignado aceitar o sacrifício. O número destes era de 250, todos muito estimados pelo povo, quer pela virtude de seus antepassados, quer por valores próprios. Arão e Corá apresentaram-se por primeiro, e todos estavam diante do tabernáculo, com o turíbulo na mão. Então queimaram perfumes em honra a Deus. Imediatamente apareceu o fogo imenso e terrível, como jamais se vira igual, mesmo quando montanhas cheias de enxofre vomitam de suas entranhas acesas turbilhões inflamados ou quando as florestas em chamas, onde o flor do vento aumenta ainda mais o incêndio, se reduzem às cinzas. Via-se que somente Deus seria capaz de acender um fogo tão brilhante e ao mesmo tempo tão ardente, e a sua violência consumiu de tal sorte os 250 pretendentes, e Corá com eles, que não restou o menor vestígio de seus corpos. Somente Arão ficou sem receber queimadura alguma daquelas chamas sobrenaturais, para que não se pudesse duvidar de que era um efeito da onipotência de Deus. Moisés, para deixar à posteridade o monumento de tão memorável castigo e fazer tremer os ímpios que imaginassem que Deus podia ser enganado pela malícia dos homens, ordenou a Eleazar, filho de Arão, que anexasse ao altar de bronze os turíbulos dos infelizes que haviam perecido de maneira tão espantosa. CAPÍTULO 4 NOVA MURMURAÇÃO DOS ISRAELITAS CONTRA MOISÉS Deus, por meio de um milagre, confirma pela terceira vez Arão no sumo sacerdócio. CIDADES DETERMINADAS AOS LEVITAS DIVERSAS LEIS ESTABLECIDAS POR MOISÉS O rei da Idumeia recusa dar passagem aos israelitas. Morte de Miriam, irmã de Moisés, e de Arão, seu irmão, ao qual Eleazar, seu filho, sucede no cargo de sumo sacerdote. O rei dos Amorreus recusa dar passagem aos israelitas. 157 Números 17 Depois que todos, diante de uma prova tão evidente, reconheceram que não fora Moisés, mas Deus mesmo quem havia constituído Arão e seus filhos no sumo sacerdócio, ninguém mais ousou contestá-la. Mas nem por isso o povo deixou de começar outra sedição, ainda mais perigosa e obstinada que a primeira, por causa do motivo que a fez nascer. Embora estivessem convencidos de que o que havia acontecido fora exclusivamente por ordem e permissão de Deus, eles passaram a imaginar que tudo sucedeu só para favorecer Moisés e a julgar que ele havia conseguido tanta coisa unicamente devido às suas solicitações e importunações, como se Deus tivesse por objetivo apenas reverenciá-lo, e não castigar os que o haviam ofendido tão gravemente. Assim, eles não podiam tolerar o fato de terem visto morrer diante de seus olhos um número tão grande de pessoas cujo único crime, diziam, era o zelo demasiado pela glória de Deus e pelo seu serviço, e que Moisés havia aproveitado disso para confirmar o irmão num cargo que nenhum outro mortal ousaria pretender, uma vez que os outros pretendentes haviam sido punidos daquele modo. Por outro lado, os parentes dos mortos animavam o povo, exortando-a a pôr um limite ao orgulhoso poder de Moisés, afirmando que a própria segurança deles o exigia. Logo que Moisés foi avisado disso, o temor de uma rebelião que poderia ser muito perigosa fê-lo reunir o povo. Sem manifestar saber do que se passava e das queixas que faziam, para não irritá-lo ainda mais, ordenou aos chefes das tribos que trouxessem cada qual uma vara. Sobre cada uma estaria escrito o nome de uma tribo, e declarou-lhes que o sumo sacerdócio seria dado à tribo que Deus indicasse como preferidas demais. Essa proposta contentou-os. Eles trouxeram as varas, e o nome da tribo de Levi foi escrito sobre a de Arão. Moisés colocou-as todas no tabernáculo e retirou-as no dia seguinte. Cada um dos chefes das tribos reconheceu a sua. O povo também as reconheceu, por meio de alguns sinais que haviam sido feitos. Estavam todas no mesmo estado que no dia anterior, porém a de Arão havia não somente produzido alguns brotos como também, o que era mais estranho, amêndoas maduras, porque aquela vara era de amendoeira. O milagre deixou o povo de tal modo admirado que o seu ódio por Arão e Moisés mudou-se em veneração, pelo juízo que Deus manifestara em favor destes. Assim, com medo de resistir-lhe mais, concederam que Arão Doravante desempenhasse pacificamente esse grande cargo. Eis como, depois que Deus o confirmou uma terceira vez, ele ficou de posse do sumo sacerdócio, sem que ninguém mais se atrevesse a contestá-lo, e de que modo, após tantas murmurações e sedições, o povo finalmente ficou em paz? 158 Números 18 e 35 Levítico 14, 18 e 26 Temendo que a tribo de Levi, vendo-se isenta da guerra, se ocupasse demais com as coisas necessárias à vida e descuidasse o serviço de Deus, Moisés determinou que se dariam a essa tribo, depois de conquistado o país de Canaã, 48 das melhores cidades de todas as terras que se encontrassem, não se estendendo além de duas milhas, e que o povo pagaria todos os anos a eles e aos sacerdotes a décima parte dos frutos que recolhesse. O que foi depois inviolavelmente cumprido. Falemos agora dos sacerdotes. Moisés determinou que das 48 cidades dadas aos levitas, 13 fossem cedidas àqueles, bem como a décima parte das décimas. Determinou também que o povo ofereceria a Deus as primícias de todos os frutos da terra, e aos sacerdotes, os primogênitos dos animais que podiam ser oferecidos em sacrifício, dos quais eles, com toda a sua família, comeriam a carne. Quanto ao animal que a lei proibia comer, em vez do primogênito oferecer-se-ia um cido e meio, e cada homem ofereceria cinco cidos pelo primeiro filho nascido. As primícias da lã, dos carneiros e das ovelhas eram também devidas aos sacerdotes, e os que coziam pão deveriam trazer-lhes bolos. Número 6 Quando os chamados nazireus, porque faziam voto de deixar crescer o cabelo e não beber vinho, cumpriam o tempo de seu voto e vinham apresentar-se diante do templo para cortar o cabelo, traziam as suas ofertas ao Senhor. Quanto aos que se haviam consagrado ao serviço de Deus e renunciavam voluntariamente ao ministério ao qual se haviam obrigado, deviam dar ao sacerdote cinquenta cidos o homem e trinta a mulher. Os que não podiam pagá-lo, entregavam-se à descrição dos sacerdotes. Os que matavam os animais para comê-los em particular, e não para oferecer a Deus, eram obrigados a dar aos sacerdotes o intestino grosso, o peito e a espada à direita. Isso Moisés determinou para os sacerdotes, além do que o povo oferecia pelos pecados, como dissemos no livro precedente. Ele queria que as mulheres, as filhas e os criados tivessem parte em tudo, exceto no que era oferecido pelos pecados, do qual apenas os homens que exerciam o ofício divino podiam comer. E isso somente no tabernáculo, no mesmo dia em que as vítimas eram oferecidas em sacrifício. 159 Números 20 Depois que Moisés acalmou a sedição e ordenou todas essas coisas, mandou avançar o exército até a fronteira dos Idumeus e enviou na frente alguns embaixadores ao rei, para pedir-lhe passagem, com a promessa de não causar dano algum ao país e de pagar todas as coisas que tivesse de tomar, até mesmo a água, se ele quisesse. O rei não aceitou a proposta e veio com armas contra os israelitas, para resistir-lhes a passagem ou caso decidissem empregar a força. Moisés consultou a Deus, que o proibiu de tomar a iniciativa da guerra e determinou que voltassem para o deserto. 160 Nesse mesmo tempo, na lua nova do Chântico, 41 anos depois da saída do Egito, Miriam, irmã de Moisés, morreu. Enterraram-la publicamente, com toda a magnificência possível, sobre o monte de Nomecim. O luto durou 30 dias e quando terminou Moisés purificou o templo, deste modo, o sumo sacerdote matou o próximo do campo, num lugar bem limpo, uma novilha vermelha sem mancha e que ainda não havia suportado o jugo, mergulhou o dedo no sangue e borrifou sete vezes o tabernáculo. Mandou por a novilha inteira, com pele e intestinos, no fogo e lançou dentro um pedaço de madeira de cedro com essopo e lantingida de escarlate. Um homem puro e casto reuniu as cinzas e colocou-as num lugar muito limpo, e todos os que tinham necessidade de ser purificados, quer por haverem tocado na morta, quer por terem assistido aos funerais, lançaram um pouco de cinzas na água da fonte, onde mergulharam um ramo de sopo e com ele. Se aspergiram no terceiro e no sétimo dia, passando assim a estar purificados. Moisés ordenou que continuassem a observar essa cerimônia após a conquista do país cuja posse Deus lhes havia prometido. 161 Números 20 Esse admirável guia conduziu em seguida o exército pelo deserto da Arábia e quando lá chegou, ao território da capital do país que antigamente se chamava Arsé e hoje se chama Petra, disse Arão que subisse a uma alta montanha, que serve de limite a esse país, porque era o lugar onde teria fim a sua vida. 171 Ele subiu, despojou-se dos ornamentos sacerdotais à vista de todo o povo e com eles revestiu a Iazar, seu filho mais velho e sucessor, e morreu, com a idade de 123 anos, na primeira lua do mês, que os atenienses chamam Hecatombeu, os macedônios, Lous e os hebreus, Saba. Assim, Moisés perdeu no mesmo ano a irmã e o irmão. E todo o povo lastimou a morte de Arão durante trinta dias. 162 Números 21 Depois disso, Moisés avançou com o exército até o rio Arnum, que nasce nas montanhas da Arábia e depois de atravessar todo o deserto entra no lago Asfaltite e separa os moabitas dos Amorreus. É um país tão fértil que basta para sustentar os seus habitantes, embora sejam numerosos. Moisés mandou embaixadores a Sion, rei dos Amorreus, para pedir-lhe passagem, nas mesmas condições que havia proposto ao rei Deiduméa. Mas o soberano também recusou o pedido e reuniu um grande exército para se opor aos israelitas, caso tentassem passar o rio. CAPÍTULO 5 Os israelitas derrotam os Amorreus e em seguida o rei Og, que vinha no auxílio destes. Moisés avança na direção do Jordão. 163 Moisés julgou não dever tolerar aquela recusa tão ultrajosa do rei dos Amorreus. Além disso, considerando que o povo por ele conduzido era tão indócio e inclinado à murmuração e que ociosidade, unida à necessidade na qual se encontravam, podia facilmente levá-los a novas rebeliões, julgou conveniente tirar-lhes o motivo. Consultou a Deus para saber se deveria abrir passagem pela força, e ele não somente o permitiu como prometeu-lhe ainda a vitória. Assim, Moisés empreendeu a guerra com toda confiança e encheu os seus soldados de esperança e de coragem, dizendo-lhes que era chegado o tempo de satisfazer o desejo de ir à guerra, porque Deus mesmo os levava a empreendê-la. Tão logo receberam permissão, tomaram as armas com alegria, puseram-se em batalha e marcharam contra os inimigos. Os Amorreus, vendo-os vir a si com tanto entusiasmo, ficaram de tal modo apavorados que se esqueceram da própria audácia. Muito mal resistiram ao primeiro embate e depois fugiram. Os Amorreus perseguiram-nos com tanta violência que não lhes deram oportunidade de se reunir de novo, lançando-os em grande desespero. Sem conservar ordem alguma, os Amorreus procuravam chegar às suas cidades, para se defenderem com segurança. Mas como os Hebreus não podiam admitir uma vitória imperfeita, sendo extremamente ágeis e muito hábeis em se servir da funda e de todas as armas próprias para se combater de longe estando armados ligeiramente, ou alcançavam os fugitivos ou detinham a golpes de funda, dardos e flechas os que não podiam alcançar? A carnificina foi muito grande, particularmente próximo do rio, pois os que fugiam eram não menos torturados pela sede que pela dor dos ferimentos recebidos, porque era verão e para lá se dirigiam em grande número, para beber. Sim, o seu rei, estava entre os mortos, e, como os mais valentes haviam morrido na batalha, os vitoriosos não encontraram mais resistência. Fizeram muitos prisioneiros, despojaram os mortos e conquistaram a maior presa no acampamento, que estava cheio de bens em virtude de a ceifa ainda não ter sido realizada. Assim, foram os Amorreus castigados pela sua imprudência no proceder e pela covardia no combate. Os hebreus tornaram-se senhores do país deles, que, como uma ilha, está cercado por três rios. Do lado do sul pelo Arnon, do lado do norte pelo Jaboque, o qual perde o seu nome ao desaguar no Jordão, e do lado do ocidente pelo mesmo Jordão. 164 Estavam as coisas nesse pé quando Og, rei de Galahad e Kauranite, que vinha em socorro de Sim, seu amigo e aliado, soube que ele havia perdido a batalha. Como era muito ousado, não deixou de querer combater com os israelitas e de se gabar da certeza de derrotá-los. 165 Entrou no reino de Og e apoderou-se de todas as cidades, fazendo matar os habitantes mais ricos. Tão grande êxito não trouxe aos hebreus apenas vantagem momentânea, mas lhes abriu caminho para outras conquistas, pois tomaram 60 cidades fortes e bem municiadas. E nenhum deles houve, até o último soldado, que não ficasse rico. Moisés levou depois o exército para o Jordão, a uma grande planície cheia de palmeiras e de bálsamo, em frente a Jericó, cidade rica e poderosa. Os israelitas estavam tão orgulhosos pela vitória que só falavam de guerra. Moisés, depois de oferecer a Deus, durante alguns dias, sacrifícios em ação de graças e após alimentar todo o povo, mandou uma parte do exército para devastar o país dos midianitas e atacar as suas cidades. Devemos, porém, relatar primeiro qual foi a origem dessa guerra. CAPÍTULO 6 O profeta Balã tenta amaldiçoar os israelitas a rogo dos midianitas e de Balaque, rei dos moabitas, mas Deus o obriga a abençoá-los. Vários israelitas, e especialmente Zinri, levados pelo amor às filhas dos midianitas, abandonam a Deus e sacrificam aos falsos deuses. Castigo espantoso que Deus lhes manda, particularmente a Zinri. 165 Números 22, 23 e 24 Balaque, rei dos moabitas e unido aos midianitas pela amizade por uma antiga aliança, começou a temer por si mesmo ao ver o progresso dos hebreus. Ele não sabia que Deus lhes havia proibido empreender a conquista de outros países que não o de Canaã. Assim, por um mau conselho, resolveu opor-se a eles. Todavia, como não ousava atacar uma nação cujas vitórias haviam tornado orgulhosa e altiva, pensou apenas em impedi-la de crescer e de continuar progredindo. Mandou por isso embaixadores aos midianitas, a fim de deliberar a respeito do que deveriam fazer. Os midianitas enviaram esses mesmos embaixadores, juntamente com os homens mais importantes dentre o povo, a Balaão, célebre profeta e amigo de Balaque, que morava próximo do Eufrates, para rogar-lhe que viesse fazer imprecações contra os israelitas. Ele recebeu muito bem os embaixadores e consultou a Deus para saber o que lhes responder. Deus proibiu de fazer o que desejavam, e por isso Balaão respondeu-lhes que bem queria poder testemunhar a afeição que lhes tinha, mas Deus, ao qual devia o dom da profecia, o proibira de aceitar a proposta, porque ele amava o povo ao qual eles queriam obrigá-lo a amaldiçoar. Por esse motivo, ele os aconselhava a fazer a paz com os israelitas. Voltaram os embaixadores com essa resposta, mas os midianitas, instados pelo rei Balaque, enviaram uma segunda embaixada ao profeta. Como este desejava agradá-los, consultou de novo a Deus, o qual, julgando-se ofendido, ordenou-lhe que fizesse o que os embaixadores queriam. Balaão, não percebendo que Deus lhe falara encolherizado pelo fato de ele não ter seguido a sua ordem, partiu com os embaixadores. No caminho, encontrou uma estrada entre dois barrancos, tão estreita que mal dava para passar, e aí um anjo veio ao seu encontro. Quando o asno sobre o qual Balaão estava montado percebeu o anjo, quis voltar atrás e apertou o seu senhor tão fortemente contra um dos muros que o feriu, sem que os golpes dados pelo profeta, pela dor que sentia, pudessem fazer o animal caminhar. Como o anjo permanecesse parado e Balaão continuasse a bater no asno, Deus permitiu que o animal falasse ao profeta, com palavras tão distintas quanto uma criatura humana teria podido proferir, que era estranho que, não tendo ele, o animal, dado o menor passo em falso, Balaão lhe batesse e não visse que Deus não aprovava que o profeta fosse atender ao desejo daqueles a quem ia encontrar. Esse fato prodigioso espantou o profeta, ao mesmo tempo que o anjo lhe aparecia e o repreendia severamente por bater tanto no asno, sem motivo, quando era ele mesmo quem merecia ser castigado, por resistir à vontade de Deus. Essas palavras aumentaram o espanto de Balaão, e ele quis voltar atrás, mas Deus lhe ordenou que continuasse o caminho e só falasse o que ele lhe inspirasse. Assim, ele foi ter com o rei Balaque, que o recebeu com alegria, e pediu ao príncipe que o fizesse levar a alguma montanha de onde pudesse ver o acampamento dos israelitas. Balaque, acompanhado por vários de sua corte, levou ele mesmo a uma montanha que distava do acampamento uns 60 estádios. Balaão, depois de refletir, disse ao rei que fizesse erguer sete altares, para neles oferecer a Deus sete touros e sete carneiros. Isso se fez, e o profeta ofereceu as vítimas em holocausto, para saber de que lado surgiria a vitória. Dirigindo depois a palavra ao exército dos israelitas, assim falou, Povo bem-aventurado, do qual o próprio Deus deseja ser guia e quer acumular de benefícios, velando incessantemente pelas vossas necessidades. Nenhuma outra nação vos igualará em amor pela virtude, e os que nascerem de vós ainda vos hão de sobrepujar, porque Deus, que vos ama como sendo o seu povo, vos quer fazer o povo mais feliz de todos os homens que o sol ilumina com os seus raios. Vós possuireis esse rico país que ele vos prometeu. Vossos filhos possuí-lo-ão depois de vós, e as terras e o mar ressoarão com a fama do vosso nome e admirarão o brilho de vossa glória. Vossa posteridade multiplicar-se-á de tal modo que não haverá lugar no mundo onde não se difunda. Exército bem-aventurado, que por maior que sejais sois composto por descendentes de um único homem, a província de Canaã ser-vos-á suficiente agora, mas um dia o mundo inteiro não será grande e o bastante para vos conter. O vosso número será igual ao das estrelas. Não o povoarei somente a terra firme, mas também as ilhas. Deus vos dará em abundância toda sorte de bens durante a paz e vos fará vitoriosos na guerra. Assim, devemos nós desejar que os nossos inimigos e os seus descendentes ousem combater contra vós, pois não poderão fazê-los sem a sua completa ruína, de tanto que Deus, que se comprasem em elevar os humildes e humilhar os soberbos, vos ama e favorece. Balaão não pronunciou essas palavras proféticas de si mesmo, mas por inspiração do Espírito de Deus. O rei Balaque, ferido de dor, disse-lhe que aquilo não era o que ele lhes havia prometido e censurou o porquê, depois de haver recebido grandes presentes para amaldiçoar os israelitas, ele lhes dava, ao contrário, mil bençãos. O profeta respondeu-lhe, Credes, então, que quando se trata de profetizar depende de nós dizer ou não o que desejamos? É Deus quem nos faz falar como lhe apraz, sem que tenhamos parte alguma nisso. Não me esqueci do pedido que os midianitas me fizeram. Vim com a intenção de contentá-los. Não pensava em publicar elogios aos hebreus nem falar dos favores de que Deus resolveu acumulá-los. Mas ele foi mais poderoso que eu, que resolvera, contra a sua vontade, agradar aos homens. Pois quando ele entra em nosso coração torna-se dono dele. Assim, por desejar conceder felicidade a essa nação e tornar imortal a sua glória, ele pôs-me na boca as palavras que pronunciei. No entanto, como os vossos pedidos e os dos midianitas são mensais importantes e para não deixar de fazer tudo o que dependa de mim, sou de opinião que se ergam a outros altares e se façam outros sacrifícios, a fim de eu ver se poderemos aplacar a Deus com as nossas orações. Balaque aprovou essa proposta. Os sacrifícios foram renovados, mas Balaão não pôde conseguir de Deus a permissão para amaldiçoar os israelitas. Ao contrário, tendo-se prostrado em terra, predizia as desgraças que sucederiam aos reis e às cidades que os combatessem, entre as quais algumas que ainda não foram construídas. Mas o que aconteceu até a que as que conhecemos, tanto em terra firme quanto nas ilhas, nos faz crer que o resto desse oráculo um dia há-se de realizar? 166 Números 25 Balaque, muito irritado por ver-se desiludido em suas esperanças, despediu Balaão sem lhe prestar homenagem alguma. Tendo o profeta chegado próximo do Eufrates, pediu para falar ao rei e aos príncipes dos Midianitas, aos quais disse, Já que desejais, ó rei, e vós, Midianitas, que eu atenda em alguma coisa aos vossos rogos, contra a vontade de Deus, eis tudo o que vos posso dizer. Não espereis que a raça dos israelitas pereça pelas armas, pela peste, pela carestia ou por qualquer outro acidente, pois Deus, que a tomou sob a sua proteção, a preservará de todas as desgraças. Ainda que eles sofram algum desastre, levantar-se-ão com mais glória ainda, pois se tornarão mais sensatos pelo castigo. Mas se quereis triunfar sobre eles por algum tempo, dar-vos-ei o meio para tanto. Mandai ao seu acampamento as mais belas de vossas filhas, bem adornadas, e ordenai-lhes que de nada se esqueçam para suscitar amor aos mais jovens e aos mais corajosos dentre eles. Dizeis que quando os virem ardendo de paixão por elas finjam querer retirar-se e quando rogarem que fiquem respondam que não é possível, a menos que eles prometam solenemente renunciar às leis de seu país e culto ao seu Deus para adorar os deuses dos Midianitas e dos Moabitas. É o único meio que tendes para fazer com que Deus se encha de cólera contra eles. Dizendo essas palavras, partiu. Os Midianitas não titubearam em executar logo o conselho, isto é, enviar as suas filhas e instruí-las conforme ele lhes havia dito. Os jovens hebreus, arrebatados pela beleza das moças, conceberam uma ardente paixão por elas, declarando-a, e a maneira pela qual elas lhes responderam acendeu ainda mais. Quando as moças os viram perdidamente enamorados, fingiram querer voltar ao seu país, mas eles, com lágrimas, pediram-lhes que ficassem e prometeram desposá-las, tomando-a Deus como testemunha do juramento que faziam. Não as amariam somente como esposas, mas as tornariam senhoras absolutas deles próprios e de todos os seus bens. Responderam elas? Não precisamos de bens ou de algo que nos possa fazer felizes, sendo-nos muito queridas por nossos pais, tanto quanto podemos desejar, e não viemos aqui para fazer comércio com a nossa beleza, mas, considerando-vos estrangeiros pelos quais nutrimos grande estima, quisemos fazer-vos esta cortesia. Agora que demonstrais tanto afeto por nós e tanto desprazer em ver-nos partir, não poderíamos deixar de ser vencidas pelos vossos rogos. Assim, se quereis, como dizeis, dar-nos a vossa palavra de nos tomar-des por esposas, que é a única condição capaz de nos reter, ficaremos e passaremos convosco toda a nossa vida. Mas tememos que, depois de vos ter descansado de nós, nos devolvais vergonhosamente, e vós nos deveis perdoar um temor tão razoável. Os moços, enamorados, ofereceram-se para dar as garantias que elas desejassem de sua fidelidade, ao que as moças responderam? Pois se tendes essa intenção, e como constatamos que tendes costumes diferentes dos de todos os outros povos, como o de só comer certas carnes e usar determinadas bebidas, é necessário, se nos quiser desdisposar, que adoreis os nossos deuses. Do contrário, não poderemos crer que o amor que dizeis sentir por nós seja verdadeiro. Afinal, não se poderia julgar estranho adorar-des os deuses do país para onde ireis, aos quais todas as outras nações adoram, ou censurar-vos por isso, enquanto o vosso Deus só é adorado por vós e as leis que observais-vos são todas particulares. Assim, toca-vos escolher, ou viver como os outros homens ou ir procurar outro mundo, onde possais viver como vos apraz. Esses infelizes, levados por sua brutal e cega paixão, aceitaram as condições, abandonaram a fé de seus pais, adoraram vários deuses, ofereceram-lhe sacrifícios semelhantes aos dos midianitas e comeram indiferentemente de todas as iguarias. Para agradar aquelas moças, que se tornaram suas esposas, não temeram violar os mandamentos do verdadeiro Deus, e todo o exército viu-se num momento contaminado pelo veneno espalhado pelos moços, e a antiga religião ficou exposta a grave risco. Uma nova rebelião, mais perigosa que as primeiras, já começava a se esboçar. Os moços, tendo experimentado as doçuras da liberdade que lhes davam às leis estrangeiras de viver segundo desejassem, deixavam-se levar sem nenhum obstáculo e corrompiam com o seu exemplo não apenas o povo, mas até mesmo pessoas de maior distinção. Zinri, chefe da tribo de Simeão, dispôs Zoucosbi, filha de Zur, um dos príncipes de Midian. E, para agradá-lo, ofereceu sacrifícios segundos o desse país e contra as ordens contidas na lei de Deus. Moisés, vendo tão estranha desordem e temendo-lhes as consequências, reuniu o povo e sem censurar a ninguém em particular, receando fazer desesperar os que julgando poder esconder a própria falta eram capazes de voltar ao dever, disse-lhes que era coisa indigna de sua virtude e da de seus antepassados preferir a voluptuosidade à religião. Que eles deviam cair em si mesmos enquanto ainda era tempo e mostrar a força de seu espírito, não desprezando as leis santas e divinas, mas reprimindo a paixão. Que seria estranho, após terem sido tão sensatos no deserto, se deixarem levar num país tão belo a tais desordens, perdendo na abundância o mérito que haviam conquistado durante a carestia. Enquanto Moisés procurava com essas palavras levar os insensatos a reconhecer o próprio erro, Zinri retrocou-lhe. Vivei, Moisés, se bem vos parece, segundo as leis que fizestes e que o longo uso até hoje autorizou, sem o qual há muito tempo lhes teríeis deixado o jugo e apreendido a vossa própria custa que não devíeis assim nos enganar. Por mim, quero que saibais que não mais obedecerei aos vossos tirânicos mandamentos, porque bem vejo que sob os vossos pretextos de piedade e de nos dar leis da parte de Deus usurpastes o governo por meios de artifícios e nos reduzistes à escravidão, proibindo-nos prazeres e tirando-nos a liberdade que todos os homens nascidos livres devem ter. Havia, acaso, em nosso cativeiro no Egito algo tão rude quanto o poder que vos atribuis, de nos castigar como vos aprás segundo leis que vós mesmos estabelecestes? Vós é que mereceis ser castigado, porque, desprezando as leis de todas as outras nações, quereis que somente as vossas sejam observadas e preferis assim o vosso juízo particular ao de todo o resto dos homens. Assim, como creio muito bem feito o que fiz e que era livre para fazer, não temo declarar diante de toda esta assembleia que disposei uma mulher estrangeira. Ao contrário, quero que o saibais de minha própria boca e que todos o saibam. É verdade também que sacrifico aos deuses aos quais proibi sacrificar, porque julgo não me dever submeter à tirania de receber somente de vós o que se refere à religião e não quero que me obrigueis a desejar somente o que quereis nem que tenhais mais autoridade sobre mim do que eu mesmo. Zinri falava assim tanto em seu nome quanto no dos que eram de sua opinião. O povo aguardava em silêncio e temeroso o término dessa grande polêmica, porém Moisés não lhe quis responder, temendo incitar ainda mais a insolência de Zinri que outros, imitando, aumentassem o tumulto. Assim, a assembleia se dissolveu, e as consequências desse mal teriam sido ainda mais perigosas não fora a morte de Zinri, que se deu como conto a seguir. Finéas, que sem contestação era tido como o primeiro de seu tempo, tanto por causa de suas excelentes virtudes quanto pelo privilégio de ser filho de Eleazar, sumo sacerdote e sobrinho de Moisés, não pôde tolerar a ousadia de Zinri. Com receio de que o desprezo pelas leis aumentasse ainda se ele ficasse impune, resolveu vingar aquele tão grande outrage contra Deus. Como não houvesse coisa que não fosse capaz de fazer, porque não tinha menos coragem do que zelo, foi a tenda de Zinri e matou-o com um golpe de espada, morrendo também a mulher deste. Vários outros moços, levados pelo mesmo espírito de Finéas e animados pela sua coragem e exemplo, lançaram-se sobre os que eram culpados do mesmo pecado de Zinri e mataram grande parte deles. E uma peste enviada por Deus fez morrer não somente todos os outros, mas também os parentes deles, que, em vez de repreendê-los e impedir que cometessem tão grave pecado, a ele os haviam levado. O número dos que pereceram desse modo foi de 14.167. Números 31. Nesse entremeio, Moisés, irritado com os Midianitas, mandou o exército marchar para exterminá-los completamente, como relatarei depois de narrar, em seu louvor, uma coisa que não deve passar em silêncio. É que, embora Balaam tivesse vindo a rogo dessa nação para amaldiçoar os hebreus e depois Deus o tivesse impedido, ele dera aquele detestável conselho de que acabamos de falar, com o qual julgava poder arruinar inteiramente a religião de nossos pais. Moisés, no entanto, concedeu-lhe a honra de inserir aquela profecia em seus escritos, ainda que teria sido fácil ao legislador atribuí-la a si mesmo sem que ninguém o pudesse censurar. Mas ele quis deixar à posteridade um testemunho tão vantajoso em sua memória. Deixo, porém, a cada qual que julgue como quiser e volto ao meu assunto. Moisés enviou somente doze mil homens contra os Midianitas, tendo cada tribo fornecido mil combatentes. Deu-lhes por chefe a Finéas, que acabava de restaurar a glória das leis e de vingar o crime que Zinri, violando-as, havia cometido. Capítulo 7 Os hebreus vencem os Midianitas e tornam-se senhores do país. Moisés constitui Josué guia do povo. Cidades construídas Lugares de asilo 168 Quando os Midianitas viram os hebreus se aproximarem, reuniram todas as suas forças e fortificaram todas as passagens por onde eles poderiam entrar em seu país. Travou-se o combate? Os Midianitas foram vencidos, e os hebreus mataram um número tão grande deles que mal se podiam contar os mortos, entre os quais estavam todos os reis. Ur, Zur, Reba, Evie e Requem, o qual deu nome à capital da Arábia, que o conserva ainda hoje e que os gregos chamam Petra. Os hebreus saquearam toda a província e, para obedecer a ordem que Moisés dera a Finéas, mataram todos os homens e todas as mulheres, sem poupar ninguém, exceto as moças, das quais levaram umas 32 mil, e fizeram tal presa que tomaram 52 mil 67 bois, 60 mil asnos e um número incrível de vasos de ouro e de prata, de que os Midianitas se serviam ordinariamente, tão extravagante era o seu luxo. Assim, Finéas voltou vencedor, sem ter sofrido perda alguma. Moisés distribuiu todos os despojos, deu uma quinquagésima parte a Eleazar e aos sacerdotes e dividiu o resto entre o povo, que por esse meio ficou em condições de viver com maior abundância e de desfrutar em paz as riquezas que havia conquistado valorosamente. 169. Números 27 e Deuteronômio 3 Estando Moisés já bastante idoso, constituiu Josué guia do povo, por ordem de Deus, para sucedê-lo no dom da profecia e no comando do exército, de que era muito capaz, era também grande conhecedor das leis divinas e humanas, devido às instruções que o próprio Moisés lhe ministrara. 170. Números 32 Nesse mesmo tempo, as tribos de Gade e de Rubem e metade da de Manassés, que eram muito ricas em gado e em todas as espécies de bens, rogaram a Moisés que lhes desse o país dos Amorreus, conquistado algum tempo antes, porque era muito rico em pastagens. Esse pedido fê-lo crer que o desejo deles era evitar, sob esse pretexto, o combate contra os cananeus. Assim, disse-lhes que era apenas por covardia que lhe faziam aquele pedido, para viver em tranquilidade numa terra conquistada pelas armas de todo o povo sem precisar se unir ao exército para conquista além do Jordão, daquele país de que Deus lhes havia prometido a posse quando tivessem vencido os povos que ele lhes ordenava tratar como inimigos. Eles responderam que estavam tão longe da intenção de querer evitar o perigo quanto desejavam colocar, por esse meio, as suas mulheres, os seus filhos e os seus bens em segurança, para estar sempre prontos a seguir o exército aonde os quisessem levar. Moisés, satisfeito com a explicação, concedeu-lhes o que pediam na presença de Eleazar, de Josué e dos principais chefes que ele reunira para esse fim, com a condição de que essas tribos marchariam com as outras contra os inimigos até que a guerra estivesse completamente terminada. Assim, eles tomaram posse daquele país e ali construíram cidades fortificadas. Puseram nelas as suas mulheres, filhos e bens, a fim de estarem mais livres para tomar as armas e cumprir a sua promessa. Números 35, Deuteronômio 4 e 19 e Josué 20 Moisés construiu também dez cidades, para fazer parte das quarenta e oito de que falamos, e estabeleceu, em três dessas dez, alguns refúgios para aqueles que tivessem cometido o assassínio involuntário. Determinou que esse exílio duraria toda a vida do sumo sacerdote sob cujo sacerdócio o crime fora cometido. Após a morte dele, porém, o homicida podia voltar ao seu país. Mas se durante o exílio fosse encontrado fora da cidade de refúgio por algum dos parentes do morto, este poderia matá-lo impunemente. Essas cidades chamavam-se Bezer, na fronteira da Arábia, Arimã, no país de Gileade, e Golã, em Bazã. Moisés ordenou também que depois da conquista de Canaã se separassem ainda outras três, das que pertenceriam aos levitas, a fim de servirem igualmente para asilo ou lugar de refúgio. Números 27 e 36 Nesse meio tempo, tendo morridos Alphate, que era um dos principais da tribo de Manassés, e deixado somente filhas, alguns dos mais eminentes representantes dessa tribo dirigiram-se a Moisés para saber se elas deveriam receber a herança do pai. Ele respondeu que se as moças se casassem com alguém da mesma tribo teriam esse direito. Não a receberiam, porém, se passassem a outra tribo, a fim de que, por esse expediente, fossem conservados em cada tribo os bens de todos os que a ela pertenciam. CAPÍTULO 8 Excelente discurso de Moisés Leis que outorga ao povo 1.7 Deuteronômio 4 Quando faltavam apenas 30 dias para se dizer que eram passados 40 anos desde a saída do Egito, Moisés mandou reunir todo o povo no lugar onde está agora a cidade de Abilã, à margem do rio Jordão, terra muito rica em palmeiras, e falou-lhes deste modo, Companheiros de meus longos trabalhos, com quem passei tantos perigos, Tendo chegado à idade de 120 anos, é tempo de deixar o mundo. Deus não quer que eu vos assista nos combates que tereis ainda de sustentar, depois de passar-lhes o Jordão. Quero empregar esse pouco de vida que me resta para fortalecer a vossa felicidade, quanto aos cuidados que dependem de mim, a fim de obrigar-vos a conservar o afeto pela minha memória. Terminarei os meus dias com alegria, fazendo-vos conhecerem que devereis firmar a vossa felicidade e com que meios podereis conseguir uma semelhante para vossos filhos. E, como não prestaríeis fé às minhas palavras? Pois não há testemunho pelo qual eu não me tenha esforçado em dar-vos que não fosse pelo interesse em vosso bem, e vós sabeis que os sentimentos de nossa alma jamais são tão puros como quando ela está prestes a abandonar o corpo. Filhos de Israel, gravai fortemente em vosso coração que única e verdadeira felicidade consiste em se ter a Deus como favorável. E ele só pode concedê-la aos que dela se tornam dignos por sua piedade. É em vão que os maus se vangloriam na esperança de a conquistar. Mas se vos tornardes como ele o deseja, o que vos exorto a ser, depois de terdes recebido as suas ordens, sereis felizes sempre, a vossa prosperidade será invejada por todas as nações do mundo, possuireis em definitivo o que já conquistastes e bem depressa entrareis na posse do que vos resta ainda conquistar. Cuidais somente em prestar a Deus uma fiel obediência? Não prefirais outras leis as que vos dei, por sua ordem. Observai-as com grande cuidado e evitai principalmente mudar alguma coisa por desprezo criminoso ao que se refere à religião. Como tudo é possível aos que Deus ajuda, tornar-vos eis os mais temíveis de todos os homens. Se seguirdes este conselho, sobrepujareis a todos os vossos inimigos e recebereis durante toda a vossa vida as maiores recompensas que a virtude pode conceder. A mesma virtude será a principal, porque é por meio dela que se obtém todas as outras e somente ela vos pode tornar felizes e grandear-vos reputação e glória imortais entre as nações estrangeiras. Eis o que tem desmotivo de esperar-se e observar-des religiosamente, sem cessar e sem jamais permitir que sejam violadas, as leis que recebestes. Saio deste mundo com a consolação de vos deixar em grande prosperidade e recomendo-vos a sábia orientação de vossos chefes e magistrados, que jamais deixarão de ter por vós o máximo cuidado. Deus, porém, deve ser o vosso principal apoio. É somente a ele que sois devedores de todos os benefícios que recebestes até agora por meu intermédio, e ele não vos deixará de proteger, contanto que não deixeis de reverenciá-lo e de pôr toda a vossa confiança em seu auxílio. Terei sempre pessoas honestas para vos dar excelentes instruções, como sumo sacerdote Eleazar, Josué, os senadores e os chefes de vossas tribos. Mas é necessário que lhes obedeçais com prazer, lembrando-vos de que aqueles que bem souberam obedecer saberão mandar quando forem elevados a cargos e dignidades. Assim, não imagineis, como fizestes até agora, que a liberdade consiste em desobedecer aos vossos superiores, o que é uma grande falta, da qual vos deveis absolutamente corrigir. Evitai também deixar-vos levar pela cólera contra eles, como fizestes tantas vezes para comigo, pois não vos podereis ter esquecido de que me pusestes em perigo de vida muito mais que a todos os nossos inimigos. Falo assim não para vos fazer repreensões ou censuras. Como desejaria eu, no tempo em que estou para me separar de vós, contristar-vos pela lembrança daquilo que já passou, se nem mesmo então manifestei o menor ressentimento, quando as coisas se passavam? Aconselho-vos, no entanto, a vos tornardes mais sensatos para o futuro, porque não saberia fazer-vos compreender o quanto vos importa não murmurar contra os vossos superiores, quando, depois de ter despassado o Jordão e vos tornado senhores da província de Canaã, vos sentirdes repletos de todas as espécies de bens. Pois, se perderdes o respeito que deveis a Deus e abandonardes a virtude, ele também vos abandonará e tornar-se a vossa inimigo. Perdereis com vergonha, pela vossa desobediência, o país que conquistastes com o seu auxílio. Sereis levados escravos para todas as partes do mundo, e não haverá lugar na terra ou no mar onde não se conheçam os sinais de vossa escravidão. Não será então mais tempo de vos arrependerdes, porque não observastes as suas santas leis. E, a fim de não cair nessa desgraça, não deixeis com vida um só de vossos inimigos depois de os ter desvencido. Crede que é da máxima importância matá-los todos, sem poupar um sequer, porque de outro modo podereis, pelas relações que tiverdes com eles, ser levados à idolatria e ao abandono das leis de vossos antepassados. Ordeno-vos também o emprego do ferro e do fogo para destruir de tal modo todos os templos, altares e bosques consagrados aos seus falsos deuses, que deles não reste o menor vestígio. E o único meio de vos conservardes na posse dos bens que desfrutareis. E, para que nenhum de vós se deixe levar para o mal, por ignorância, escrevi por ordem de Deus as leis que deveis observar e a maneira como deveis proceder, tanto nos negócios públicos quanto nos particulares. Se as observardes inviolavelmente, sereis os mais felizes de todos os homens? 172 Assim falou Moisés a todos os israelitas e deu-lhes o livro, no qual estavam escritas as leis e a maneira de viver que deveriam observar. Todos consideravam-no morto, e a lembrança dos perigos que havia corrido e das amarguras que sofrera de tão boa mente por amor a eles fê-los chorar. E o sofrimento aumentou com a certeza de que lhe seria impossível tornar a encontrar um chefe igual a ele que, não o tendo mais como intercessor, Deus já não lhe seria tão favorável. Esses mesmos pensamentos produziram neles tal arrependimento por se terem deixado levar em furor contra ele no deserto que não se podiam consolar. Ele, porém, pediu-lhes que cessassem de chorar e só pensassem em observar fielmente as leis de Deus. E a reunião assim se dissolveu. Julgo dever dizer, antes de passar além, quais foram essas leis, para que o leitor conheça como são dignas da virtude de tão grande legislador e saiba quais são os costumes que observamos há tantos séculos. Narrá-las-ei do mesmo modo como foram dadas por esse homem admirável, sem acrescentar ornamento algum. Mudarei somente a ordem, porque Moisés as apresentou em tempos diversos e em várias ocasiões, segundo Deus o ordenava. Sou obrigado a fazer essa observação a fim de que, se esta história cair nas mãos de algum dos de nossa nação, não seja eu acusado de faltar a sinceridade. Falarei aqui das leis relativas à política. Quanto às que se referem aos contratos que realizamos entre nós, falarei no tratado que espero, com a graça de Deus, escrever acerca de nossos costumes e das razões dessas leis. Vou então agora primeiras. Depois de ter desconquistado o país de Canaã e construído cidades, podereis desfrutar tranquilamente o fruto de vossa vitória, e vossa felicidade será firme e duradoura, contanto que vos torneis agradáveis a Deus, observando as coisas que se seguem. Na cidade que Deus escolher nesse país, a que chamarão cidade santa, em um planalto comodo e fértil, construir-se a único templo, no qual será erguido o único altar, com pedras não talhadas, mas escolhidas com tanto cuidado que quando estiverem unidas não deixem de ser agradáveis à vista. Não será preciso subir a esse templo nem a esse altar por degraus, mas por um pequeno terraço em declive suave. Não haverá templo ou altar em nenhuma outra cidade, pois há um só Deus e uma única nação, a dos hebreus. Êxodo 20 Aquele que blasfemar contra Deus será apedrejado e dependurado durante um dia na forca. Depois será enterrado secretamente, com ignomínia. Todos os hebreus, em qualquer país do mundo em que habitem, dirigir-se-ão três vezes por ano à cidade santa, ao templo, para agradecer a Deus os seus benefícios e implorar o seu auxílio para o futuro e também para se fomentar amizade entre vós, por meio das festas que se hão de fazer e por conversas que se hão de ter em conjunto. É justo que se conheçam os que pertencem ao mesmo povo e são governados pelas mesmas leis, e para isso nada mais apropriado que essas reuniões e assembleias, as quais, pela vista e pelas relações entre as pessoas, deixam a lembrança gravada na memória, ao passo que os que jamais se viram passam por estrangeiros no espírito dos outros. Para esse fim, além das décimas devidas aos sacerdotes e aos levitas, reservareis outras, que vendereis cada qual em sua tribo e do que obtereis dinheiro para empregá-lo na cidade santa, nas festas sagradas que fareis nesses dias de regozijo. Porque é muito razoável fazer atos de alegria e honra a Deus com aquilo que provém das terras que possuímos pela sua liberalidade. Deuteronômio 23 Não se oferecerá em sacrifício o que procede do ganho da mulher de má vida, pois Deus não tem como agradável o que foi adquirido por meios ilícitos e por vergonhosa prostituição. Por essa mesma razão, não é permitido oferecer em sacrifício o que se tiver recebido por empréstimo de cães de caça ou de pastor para deles e tirar raça. Não se falará mal dos deuses que as outras nações cultuam, nem se saquearão seus templos e nem se levarão as coisas oferecidas a alguma divindade, seja qual for. Ninguém se vestirá de pano de linho e de lã misturados, porque isso é reservado somente aos sacerdotes. Sacerdotes E é o Senado, que os julgarão segundo a sua consciência. Deuteronômio 19 Não se prestará fé a uma única testemunha. Elas devem ser três ou pelo menos duas, e pessoas sem culpa. As mulheres não serão recebidas como testemunhas, por causa da fragilidade de seu sexo e porque falam muito atrevidamente. Os escravos também não poderão ser testemunhas, porque a baixeza de sua condição lhes abate o ânimo, e o temor ou o interesse pode levá-los a depor contra a verdade. Aquele contra o qual se provar que proferiu falso testemunho sofrerá o mesmo castigo que se imporia ao acusado, caso fosse condenado por seu testemunho. Deuteronômio 21 Quando um assassínio for cometido, sem que se saiba quem é o criminoso nem se tenha motivo para suspeitar de alguém tê-lo perpetrado por ódio ou por vingança, é preciso informar-se com exatidão e mesmo propor uma recompensa quem o puder descobrir. E, se ninguém for tado como criminoso, os magistrados das cidades vizinhas do lugar onde o assassínio foi cometido reunir-se-ão com o Senado para saber qual dessas cidades é a mais próxima do lugar onde foi encontrado o corpo do morto. Então essa cidade comprará uma novilha, que será levada a um vale tão estéreo que nele não cresçam cereais nem ervas. Ali os sacerdotes e os levitas, depois de lhe terem cortado os nervos do pescoço, lavarão as mãos e as colocarão sobre a cabeça da novilha, protestando em alta voz, juntamente com os magistrados, que não estão manchados com esse crime, que não o cometeram e que nem estavam presentes quando foi cometido, e rogando a Deus que aplaque a sua cólera e jamais permita que semelhante infelicidade volte a suceder naquele lugar. A aristocracia é, sem dúvida, uma forma muito boa de governo, porque põe autoridade nas mãos de várias pessoas de bem. Abraçai-a, então, a fim de ter diz por senhores apenas as leis que Deus vos dá, pois vos deve ser suficiente que ele queira ser o vosso guia. Deuteronômio 17 Se desejar, diz um rei, escolhei o que seja da vossa nação e ame a justiça e todas as outras virtudes. Por mais capaz que possa ser, é necessário que se atenha mais a Deus e às leis que a sua própria sabedoria e governo. Que nada faça sem o conselho do sumo sacerdote e do senado. E que não tenha várias mulheres e nem sinta prazer em ajuntar dinheiro e criar muitos cavalos, para que isso não o leve ao desprezo das leis. E, se ele se envolver em excesso com essas coisas, deveis impedir, para o bem público, que ele se torne mais poderoso que necessário. Não se devem mudar os limites, tanto nas próprias terras quanto nas dos outros, pois servem para manter a paz. Eles devem permanecer fixos e mutáveis como se o próprio Deus os houvesse marcado, porque a mudança pode dar motivo a grandes divergências e litígios, e aqueles cuja avareza não pode tolerar que se ponham limites à sua ganância são facilmente levados a desprezar e violar as leis. Levítico 25 Não poderão servir para uso particular e nem se oferecerão a Deus as primícias dos frutos que as árvores produzirem antes do quarto ano, a contar do tempo em que tiverem sido plantadas, porque são como frutos abortados, e tudo o que é contrário às leis da natureza não é digno de ser oferecido a Deus nem próprio para alimentar os homens. Quanto aos frutos que as árvores produzirem no quarto ano, aquele que escolher os levará à cidade santa para, com as outras décimas, oferecer a Deus as primícias e comer o resto com os amigos, os órfãos e as viúvas. Mas, a começar do ano seguinte, que será o quinto, poderá fazer de seus frutos o que desejar. Nada se deve semear numa vinha, porque é suficiente que a terra alimente sem que se abra com o arado o seu seio. Deve-se arar a terra com bois, sem juntar outros animais ou atrelar espécies diferentes à mesma charrua. Não é conveniente, do mesmo modo, misturar duas ou três espécies de sementes para lançar à terra, porque não agrada à natureza essa mistura. Não se devem também acasalar animais de várias espécies, para que os homens, por esse motivo, não se acostumem a tal mistura, que é abominável, pois aquilo que a princípio parece de pouca importância facilmente produz efeitos perigosos. Deve-se, por essa razão, tomar muito cuidado para não permitir imitação que possa corromper os bons costumes. Eis por que as leis regulam mesmo as coisas mínimas quando se trata de manter a todos no próprio dever. Deuteronômio 24 Os ceifadores devem não somente evitar recolher com demasiada avareza as espigas como também deixar algumas para os pobres. Devem, do mesmo modo, deixar alguns cachos na videira e azeitonas nas oliveiras. Pois essa feliz negligência, longe de causar prejuízo ao que a pratica, traz-lhe proveito, pela sua caridade. E Deus tornará mais fecunda a terra daquele que, não se prendendo muito aos próprios interesses, não deixa de considerar os dos outros. Quando os bois pisam o grão, não se deve atar-lhes a boca, pois é razoável que tirem proveito de seu trabalho. Não se deve, do mesmo modo, impedir a um transeute, quer do país, quer estrangeiro, tomar e comer maçãs quando estiverem maduras. Ao contrário, é bom dá-las de boa mente, sem que, porém, ele as leve consigo. Não se deve também impedir àqueles que trabalham no lagar que experimentem as uvas, pois é justo tornarmos os outros participantes dos bens que a praza Deus nos considera, pois essa estação, que é a mais fértil do ano, dura pouco tempo. Se alguém tiver vergonha de tocar nas uvas, deve-se mesmo pedir a ele que as apanhe. Se forem israelitas, a proximidade que há entre nós deve torná-los não apenas participantes, mas senhores daquilo que possuímos. Se forem estrangeiros, devemos desempenhar para com eles a hospitalidade, sem julgar perder alguma coisa por esse pequeno presente que lhes fazemos dos frutos que recebemos da liberalidade de Deus, pois ele não nos enriquece somente para nós, mas deseja também dar a conhecer aos outros povos, pela participação que lhe permitimos em nossos bens, a sua munificência para conosco. Se alguém desobedecer a esses mandamentos, receberá 39 golpes de chicote. Será castigado com essa pena serviu porque, sendo livre, tornou-se escravo de seus bens e a si mesmo se desonrou. Que há de mais razoável, depois de sofrermos tanto no Egito e no deserto, que termos compaixão das misérias dos outros e, tendo recebido tantos bens da bondade infinita de Deus, distribuirmos uma parte aos que deles têm necessidade. Além das duas décimas que é obrigatório pagar a cada ano, uma aos levitas e outra para as festas sagradas, deve-se pagar uma terceira, para ser distribuída às viúvas, aos pobres e aos órfãos. Deuteronômio 26 As primícias de todos os frutos devem ser levadas ao templo e oferecidas aos sacerdotes, depois de ter desrendido graças a Deus por vos ter dado a terra que os produz e feito os sacrifícios que a lei determina. Aquele que vier pagar essas duas décimas, das quais uma deve ser dada aos levitas e a outra é empregada nos festins sagrados, apresentar-se à porta do templo antes de voltar para casa e dará graças a Deus por haver libertado o povo da escravidão do Egito e dado a ele uma terra tão fértil e abundante. Declarará em seguida que pagou as décimas segundo a lei de Moisés e rogará a Deus que lhe seja sempre favorável. É ele quem conserva os bens que nos deu, sem nada acrescentarmos de novo. Quando os homens chegarem à idade de se casar, disposarão jovens de condição livre, cujos pais sejam gente de bem. Aquele que recusar casar-se dessa maneira, a fim de disposar a mulher de outro, que obteve com artifícios, não poderá fazê-lo, para não contristar o primeiro marido. Por mais amor que os homens tenham por mulheres escravas, não devem disposá-las, mas dominar a sua paixão, pois a honestidade e a boa educação a isso os obrigam. A mulher que se prostituiu não poderá casar-se, porque, tendo sido desonrado o seu corpo, Deus não receberá os sacrifícios que lhe forem oferecidos por semelhantes casamentos. Além disso, as crianças que nascem de pais virtuosos possuem índole mais nobre e mais inclinada virtude que as originárias de aliança vergonhosa ou contraída por amor impudico. Deuteronômio 24 Se alguém, depois de ter desposado uma jovem que passava por virgem, julga ter motivo para crer que já não o é, a fará citar a justiça e trará as provas de sua suspeita. O pai ou o irmão ou, em sua falta, o parente mais próximo da moça defenderá. Se ela for declarada inocente, o marido será obrigado a mantê-la sem poder jamais despedi-la, a não ser por grande falta, que não possa ser contestada. E, como castigo pela calúnia e pelo ultraje que fez a sua inocência, receberá trinta e nove golpes de chicote e dará cinquenta cidos ao pai da moça. Mas se ela for culpada e provir de família leiga, será apedrejada. Se for da descendência dos sacerdotes, será queimada viva. Deuteronômio 21 Se um homem dispôs ou duas mulheres e tem mais afeto a uma delas, quer por causa da beleza, quer por alguma outra razão, e o filho da que ele mais ama seja mais moço que o da que ele menos ama e aquela o queira na partilha, como se fosse o mais velho, a fim de que, segundo as leis, tenha dupla porção, não deve o marido atender-lhe o pedido. Porque não é justo que a infelicidade da mãe ser menos amada pelo marido seja a causa de injustiça ao direito de primogenitura que o seu filho adquiriu pelo privilégio do nascimento. Deuteronômio 22 Aquele que desonra uma moça que encontra sozinha e a quem ninguém pode socorrer será castigado de morte. Aquele que agusa de uma jovem ainda não prometida a ninguém será obrigado a desposá-la ou a pagar cinquenta cidos ao pai da moça, se este não a quiser dar em casamento. Aquele que por qualquer motivo quiser separar-se da mulher, como acontece frequentemente, prometer-lhe-á por escrito que jamais a tornará a pedir de volta, a fim de que ela tenha liberdade de tornar a casar-se, e não se permitirá o divórcio senão com essa condição. E se, depois de haver casado com outro, esse segundo marido a tratar mal ou vier a morrer e o primeiro a quiser receber de novo, não lhe será permitido voltar para junto dele. Deuteronômio 25 Se um homem morre sem filhos, o irmão dele desposará a viúva e se dela tiver um filho dar-lhe-á o nome do falecido e o considerará herdeiro deste, pois é vantajoso para a república que o bem se conserve desse modo nas famílias, e será uma consolação para a viúva viver com uma pessoa tão próxima de seu marido. Se o irmão do falecido recusar desposá-la, ela declarará diante do Senado que ele não se incomodou em mantê-la na família do marido nem em lhe dar filhos e que esse cunhado, a quem ela queria desposar, fez à memória do irmão a injúria de não querer saber dela. Quando o Senado o fizer vir para perguntar-lhe qual a razão disso e ele fizer alguma alegação, quer boa, quer má, ela descalçará um dos sapatos do cunhado que a recusou e cuspir-lhe-á no rosto, dizendo que ele merece receber essa afronta porque fez grande outrage à memória do irmão. Assim, ele sairá do Senado com essa mancha, que lhe marcará pelo resto da vida, e a mulher poderá casar-se com quem bem entender. Deuteronômio 21 Se alguém tomar na guerra uma mulher como prisioneira, seja virgem, seja casada, e quiser contrair com ela um matrimônio legítimo, é preciso que antes ela se vista de luto, que lhe cortem os cabelos e que ela chore os parentes e amigos mortos no combate, para que depois de satisfazer a dor possa ter o espírito mais livre para as festas de lúpsias. Por que é justo que aquele que toma uma esposa com o propósito de ter filhos dê alguma coisa aos bons sentimentos dela e não se entregue de tal modo e ir ao prazer que venha desprezá-los? Após um luto de trinta dias, tempo suficiente para as pessoas sensatas chorarem os parentes e amigos, poder-se-á celebrar o casamento. Se o homem depois de ter satisfeito a sua paixão vier a desprezar essa mulher, não lhe será mais permitido tê-la como escrava? Ela tornar-se-á livre e poderá ir para onde quiser. Se houver filhos que não prestem aos progenitores a honra que lhes é devida, mas os desprezem e vivam insolentemente com eles, esses progenitores, que a natureza faz juízes daqueles, deverão fazer-lhes ver que ao se casar não tinham por objetivo a voluptuosidade nem o desejo de aumentar o próprio bem, e sem ter filhos que os pudessem auxiliar na velhice que, havendo-os recebido de Deus, os receberam com alegria e ação de graças e os educaram com toda espécie de cuidados, sem nada poupar para bem instruí-los. E acrescentarão estas palavras? Mas como é preciso perdoar alguma coisa a juventude, contentai-vos pelo menos, meu filho, de ter desateia que cumprido tão mal o vosso dever. Refleti, procurai ser mais sensato e lembrai-vos de que Deus tem como feitas contra ele mesmo as ofensas que se cometem contra aqueles dos quais se recebeu a vida, pois ele é o pai comum de todos os homens, e a lei determina, por esse motivo, uma pena irremissível, e eu ficaria muito sentido se fosseis tão infeliz que ia devesseis merecer. Se depois de todas essas palavras a criança se corrigir, será bem perdoar-lhe as faltas que houver cometido mais por ignorância que por malícia, e assim louvar-se-á a sabedoria do legislador e os pais serão felizes por ver que o filho não sofrerá o castigo que as leis determinam. Mas se essa sábia repreensão for inútil e a criança persistir na desobediência e permanecer insolente para com os pais, tornando-se inimiga das leis, ela será levada para fora da cidade e apedrejada à vista de todo o povo. E, depois que o seu corpo tiver sido exposto em público durante todo o dia, será enterrada à noite. Deuteronômio 23 A mesma coisa se há de observar a respeito daqueles que forem condenados à morte? Enterrar-se-ão até mesmo os inimigos. Nenhum morto deve ser deixado sem sepultura, pois seria levar muito além a sua punição. Não será permitido a israelita algum emprestar com usura dinheiro, alimento algum ou bebida de qualquer espécie, porque não é justo aproveitar-se da miséria dos outros da mesma nação. Deve-se, ao contrário, considerar uma honra ajudá-los esperar recompensa somente de Deus. Aqueles que tomarem emprestado dinheiro, frutos secos ou líquidos deverão restituí-los quando Deus lhes permitir colhê-los, e com a mesma alegria com que os pediram emprestado, porque é o melhor meio de os encontrar se vierem a cair em semelhante miséria. Deuteronômio 24 Se o devedor não tem vergonha de deixar de pagar a dívida, o credor não deverá, no entanto, ir à sua casa pedir um penhor, como garantia, mas terá de esperar que a justiça o ordene. Só então o poderá solicitar, sem todavia entrar na casa do devedor, que será obrigado a entregar-lhe o penhor imediatamente, pois não é permitido opor-se aquele que vem amparado pelo auxílio das leis. Se o devedor estiver em boa situação, o credor poderá conservar esse penhor até ser reembolsado daquilo que emprestou. Mas se é pobre, deverá restituí-lo antes que o sol se ponha, principalmente se forem vestes, a fim de que possa cobrir-se à noite, porque Deus tem compaixão dos pobres. Não se poderá tomar como penhor uma mula nem coisa alguma que sirva para o moinho, a fim de não se aumentar ainda mais a miséria dos pobres tirando-lhes os meios de ganhar a vida. Aquele que retiver em escravidão um homem livre de nascimento será castigado com a morte. Aquele que roubar ouro ou prata será obrigado a restituir o dobro. Aquele que matar um ladrão doméstico ou um homem que tenha tentado saltar o muro de sua casa para roubar não será castigado. Aquele que roubar um animal pagará o quádruplo de seu valor. Se for um boi, pagará cinco vezes o que ele vale. Ou será reduzido à escravidão, se não tiver meios de pagar a multa. Se um hebreu for vendido a outro hebreu, ficará seis anos como seu escravo, mas no sétimo ano será posto em liberdade. Se enquanto estiver na casa de seu senhor desposar uma mulher escrava como ele, tiver filhos dela e por causa da afeição que lhes tem preferir permanecer escravo com eles, será libertado, com a mulher e os filhos, no ano do jubileu. Se alguém achar ouro ou prata na estrada, será divulgado a som de trombeta o lugar onde foi encontrado esse bem, a fim de que seja restituído a quem o perdeu, porque não se deve tirar vantagem do prejuízo alheio. A mesma coisa deve ser feita com os animais que se encontrarem perdidos ou desgarrados no deserto. E, se não se puder saber a quem eles pertencem, poderão ser conservados, depois de se tomar a Deus como testemunha de que não existe absolutamente intenção de se tirar proveito do bem alheio. Quando for encontrado algum animal de carga atolado num pântano, deve-se tentar retirá-lo de lá como se fosse próprio. Em vez de se zombar de quem está perdido ou de se divertir ao vê-lo em tal aflição, deve-se encaminhá-lo à verdadeira estrada. Não se deve falar mal nem de um surdo nem de um ausente. Se numa briga inesperada um homem ferir outro sem ter empregado ferro, deve ser castigado, recebendo tantos golpes quanto os desferiu. Se o ferido vier a morrer depois de ter vivido muito tempo após o ferimento, aquele que o feriu não será castigado como assassino. E, se o ferido sarar, aquele que o feriu será obrigado a pagar todas as despesas, bem como aos médicos. Se alguém der um pontapé numa mulher grávida e ela der a luz antes do tempo, será condenado a uma multa em favor dela e a outra em favor do marido, porque diminuiu o número do povo, impedindo o homem de vir ao mundo. Se a mulher morrer por causa do golpe que recebeu, ele será castigado com a morte, porque exige a lei que quem tirar a vida de outro também venha a perder a própria vida. Quem for encontrado trazendo veneno consigo será castigado com a morte, porque é justo que venha a sofrer o mesmo mal que desejou fazer a outrem. Se um homem vaza os olhos a outro, ser-lhe-ão também vazados os seus, porque é razoável que seja tratado tal como tratou a outro, caso que perdeu a vista não preferir ser ressarcido com dinheiro? Isso a lei deixa escolher. O dono de um boi que tem probabilidade de ferir com os chifres é obrigado a matá-lo. E, se o boi ferir alguém e o matar, será morto-o imediatamente a pedradas e não se comerá a sua carne. E, se o dono sabia que o boi era perigoso e não tomou providências a esse respeito, será castigado com a morte, porque causou a morte de alguém. Se a pessoa morta pelo boi for escrava, o boi será apedrejado e serão pagos trinta cidos ao dono do escravo. Se um boi matar outro boi, ambos serão vendidos e o dinheiro será dividido entre os donos. Quem cavar um poço ou uma cisterna terá grande cuidado em cobrí-lo, não para impedir que se tire água, mas para que ninguém lá venha a cair. E se, por não haver assim procedido, algum animal lá cair e morrer, será obrigado a pagar o preço do animal ao seu proprietário. É preciso colocar cercas em redor dos telhados das casas, para que ninguém de lá venha a cair. Levítico 6 Aquele a quem um depósito for confiado, conservá-lo-á como coisa sagrada e não o dará a quem quer que seja, por coisa alguma que se lhe possa oferecer. Pois, embora não haja testemunhas para acusá-lo, ele deve ter em conta o testemunho da consciência e o quanto deve a Deus, que não pode ser enganado pela malícia ou pelos artifícios dos homens. E, se o depositário perder o depósito, sem culpa irá procurar os sete juízes de que se falou e tomará a Deus por testemunha, jurando em sua presença que não teve parte alguma no furto nem fez uso algum do depósito. Assim, será livre do compromisso. Mas, por pouco que dele se tenha servido, será obrigado a restituir o depósito inteiro. Deuteronômio 24 Deve-se ser bastante consciencioso em pagar o salário a que fazem jus os operários com o suor do rosto, pois Deus, em vez de terras e de bens, deu braços aos pobres, para ganharem a vida. Pela mesma razão, não se deve adiar para o dia seguinte o pagamento que lhes é devido. Devem ser pagos no mesmo dia, porque Deus não quer vê-los prejudicados por não receberem o que o granjearam. As crianças não devem ser castigadas pelos pecados dos pais porque, sendo elas virtuosas, são dignas de serem lamentadas por terem nascido de pessoas viciadas e não devem ser odiadas em razão das faltas cometidas por seus progenitores. Não se deve, do mesmo modo, imputar aos pais os defeitos dos filhos, e sim atribuí-los a má natureza destes, que os fez desprezar as boas lições que lhes deram àqueles e os impediu de aproveitá-las. Deve-se fugir e ter horror aos que se tornaram eunucos voluntariamente e assim perderam o meio que Deus lhes deu de contribuir para a multiplicação dos homens. Porque além de terem procurado quanto estava neles diminuir-lhes o número e serem de algum modo homicidas de crianças, das quais poderiam ter sido os pais, não poderiam cometer tal ação sem ter antes machucado a pureza da própria alma, pois é fora de dúvida que se ela não se tivesse efeminado eles não teriam posto o corpo num estado que os assemelhe às mulheres. Assim, é preciso rejeitar tudo o que, sendo contra a natureza, pode passar a monstruoso. Não se deve privar nem o homem nem animal algum do sinal de seu sexo. 173 Essas são as leis que sereis obrigados a observar durante a paz, a fim de tornar-lhes desfavorável. E, para que nada as possa perturbar, rogo-vos que nunca permitais que elas sejam abolidas e substituídas por outras. Mas, sendo impossível que não haja motinação nos países mais bem organizados e que os homens não caiam em desgraça, improvisada ou voluntária, é preciso que eu vos dê, além de tudo, alguns avisos a esse respeito, de modo a não ser de surpreendidos nessas ocasiões e a estar despreparados para o que deveis fazer. É meu desejo que, quando tiverdes obtido por vosso trabalho, com o auxílio de Deus, o país que ele vos destinou, vós o possais possuir em paz e com plena tranquilidade? Que não sejais perturbados, nem pelos ataques de vossos inimigos nem por divisões intestinas? E que, em vez de abandonar as leis e proceder de vossos antepassados para abraçar outras que lhes sejam inteiramente opostas, permaneçais firmes na observância daquelas que o próprio Deus vos outorgou. Mas se vós ou os vossos descendentes for desobrigados a fazer guerra, desejo de todo o meu coração que isso jamais ocorra no vosso país. Nesse caso, deve-se começar enviando arautos para declarar aos vossos inimigos que em qualquer condição que estejais, tanto na cavalaria como na infantaria, e principalmente tendo a Deus por protetor e guia de vossos exércitos, preferis não serdes obrigados a lançar mão das armas, pois não tendes nenhum desejo de vos aproveitardes disso. Se as vossas palavras os persuadirem ao continuar em paz convosco, será muito melhor não rompê-la. Se eles as desprezarem, porém, e não temerem declarar-vos uma guerra injusta, marchai corajosamente contra eles, tomando-o a Deus por comandante-general e para comandar, abaixo dele, o mais sábio experimentado de vossos capitães, pois a pluralidade de chefes com igual autoridade, em lugar de ser vantajosa, é muitas vezes prejudicial, pela demora que traz a execução das empresas. Quanto aos soldados, é preciso escolher os mais valentes e robustos, sem misturar com eles os fracos e covardes, pois estes, em vez vos serem úteis, seluam aos vossos inimigos, fugindo quando deveriam combater. Não se obrigará a ir à guerra os que tiverem construído uma casa até que nela tenham habitado durante o ano, nem os que tiverem plantado uma vinha até que dela tenham recolhido os frutos e nem os recém-casados, pois estes, pelo desejo de se conservarem para desfrutar os prazeres que lhes são caros, podem vir a frouxar a coragem e poupar a vida demasiadamente. Observai nos vossos acampamentos uma disciplina rigorosa, e quando atacardes uma praça e tiverdes necessidade de madeira para fazer máquinas, evitai cortar as árvores frutíferas, porque Deus as criou para a utilidade dos homens, e, se elas pudessem falar e mudar de lugar, queixar-se-iam do mal que lhes estaríeis fazendo sem vos terem dado motivo para isso e ir-se-iam estabelecer em outras terras. Quando saírdes vitoriosos, matai os que vos resistirem no combate, mas poupai os outros, para torná-los tributários, exceto os cananeus, que exterminareis completamente. Deuteronômio 22 Ficai atentos a tudo o que se refere à guerra, principalmente para que nenhuma mulher se disfarce de homem e nenhum homem de mulher. Essas foram as leis que Moisés deixou à nossa nação. Ele deu também as que havia escrito quarenta anos antes, das quais falaremos em outro lugar. 174 Deuteronômio 30, 31, 32 e 34 Esse homem admirável continuou nos dias seguintes a reunir o povo, pediu a Deus com fervorosas orações que os assistisse, se eles observassem as suas santas leis, e fez imprecações contra aqueles que a elas faltassem. Deu-lhes depois um cântico que havia composto em versos exâmetros, no qual predizia as coisas que lhes deviam acontecer, das quais uma parte já se realizou e o resto realizar-se-á depois, sem que se tenha podido notar uma mínima coisa que não fosse conforme a verdade. Entregou esse livro sagrado à guarda dos sacerdotes, juntamente com a arca, na qual estavam as duas tábuas da lei, e confiou-lhes o cuidado do tabernáculo. 175 Ele recomendou ao povo que quando estivessem de posse da terra de Canaã se recordassem de injúria que haviam recebido dos amalekitas e lhes declarassem guerra, para castigá-los como mereciam, pela maneira injuriosa com que os haviam tratado no deserto. Deuteronômio 27 e 28 Ordenou-lhes também que, depois de conquistar essa mesma terra de Canaã e de passar todos os seus habitantes a fio de espada, construíssem perto da cidade de Siquem um altar voltado para o oriente, que tivesse à direita o monte Gerizim e à esquerda o ebal, e que em seguida se dividisse todo o exército em dois, colocando seis tribos sobre o monte e seis sobre o outro e dividindo igualmente os sacerdotes e os levitas entre os dois montes. Então os que estivessem sobre o monte Gerizim pediriam a Deus que abençoasse e os que observassem com piedade as leis dadas por Moisés. Os que estivessem sobre o monte Ebal confirmariam com aclamações esse pedido e pronunciariam, por sua vez, as mesmas bençãos, ao que os outros responderiam com os mesmos clamores de alegria. Por fim, fariam uns depois dos outros, na mesma ordem, todas as espécies de imprecações contra os violadores das leis de Deus. Moisés mandou escrever todas essas bençãos e maldições e, para melhor conservar-lhes a recordação, mandou gravá-las nos dois lados do altar e permitiu ao povo que dele se aproximasse somente naquele dia de oferecer holocaustos, o que lhes era proibido pela lei. Esses foram os mandamentos que Moisés outorgou aos hebreus e que eles observam ainda hoje? 176 Deuteronômio 29 No dia seguinte, mandou reunir todo o povo e quis que as mulheres, as crianças e mesmo os escravos estivessem presentes. Obrigou-os todos a jurar que observariam inviolavelmente e conforme a vontade de Deus todas as leis que ele lhes havia concedido por ordem dele, sem que nem o parentesco, nem o favor, nem o medo, nem qualquer outra consideração os pudesse levar a transgredi-las. E, se algum dos parentes ou alguma cidade, sem motivo, quisesse fazer coisas que lhes fossem contrárias, todos, em geral e em particular, os dominariam à força e, depois de vencer esses ímpios, destruiriam as suas cidades até os alicerces, sem que restasse, se possível, o menor vestígio delas. Se não fossem bastante fortes para vencê-los e castigá-los, que ao menos demonstrassem horror pela sua impiedade. Todo o povo prometeu com juramento observar essas coisas. Moisés instruiu-os depois sobre a maneira como deviam fazer os sacrifícios, a fim de torná-los mais agradáveis a Deus. Recomendou-lhes ainda que não se metessem em guerra alguma, se não depois de reconhecer, pelo brilho extraordinário das pedras preciosas que estavam sobre o racional do sumo sacerdote, que Deus aprovava que eles as empreendessem? 177 Josué então predisse, pelo espírito de profecia, mesmo ainda vivendo Moisés e em presença deste, tudo o que faria para o bem do povo ou na guerra, pelas armas, ou na paz, pela publicação de várias leis boas e santas. Exortou-os a praticar com cuidado a maneira de viver que lhes acabava de ser determinada e disse-lhes que Deus lhe havia revelado que, se eles se afastassem da piedade de seus antepassados, seriam oprimidos por toda espécie de desgraças. O seu país se tornaria preso de nações estrangeiras e os seus inimigos destruiriam as suas cidades, queimariam o templo e levá-los e iam escravos. Eles gemeriam numa escravidão tanto mais dolorosa quanto teriam por senhores homens sem piedade e então se arrependeriam, porém muito tarde, de sua desobediência e ingratidão. Todavia a infinita bondade de Deus não deixaria de restituir as cidades aos seus antigos habitantes e o templo ao seu povo, o que aconteceria não somente uma vez, mas diversas. 178 Deuteronômio 31, 33 e 34 Moisés ordenou em seguida a Josué que levasse o exército contra os cananeus, assegurando-lhe que Deus o assistiria naquela empresa e desejando toda espécie de felicidade ao povo, e assim falou-lhes. Hoje Deus resolveu terminar a minha vida, e devo ir encontrar-me com os meus pais. É bem justo que antes de morrer eu lhe dê graças na vossa presença pelo cuidado que teve de vós, não somente vos livrando de tantos males, mas vos acumulando de tantos bens, e por me assistir nas dificuldades que tive de enfrentar para vos proporcionar tantos benefícios. Pois é somente a ele que deveis o começo e a realização de vossa felicidade. Eu fui apenas o seu ministro e saiei as suas ordens, que são efeitos de sua onipotência, de que eu não saberia dar graças o suficiente e nem teria como rogar-lhe a continuidade. Deixo cumprido esse dever e rogo-vos que graveis na memória um tão profundo respeito por Deus e tanta veneração por suas santas leis que as considerei sempre como o maior de todos os favores que ele vos fez e que jamais poderíeis dele receber. Se um legislador, embora sendo um homem, não iria tolerar que se desprezassem as leis criadas por ele e castigaria o desprezo a elas com todas as suas forças, imaginai qual será a cólera e a indignação de Deus, se deixar-lhes de observar as suas. Rogo a ele de todo o meu coração que não permita sejais tão infelizes para merecê-lo. 179 Depois de assim falar, Moisés predisse a cada uma das tribos o que lhe deveria acontecer e desejou-lhes mil bençãos. Toda aquela enorme multidão não pôde por mais tempo reter as lágrimas. Homens e mulheres, grandes e pequenos, todos demonstraram igualmente o seu pesar por perder um chefe tão ilustre. Não houve mesmo criança que não derramasse lágrimas? A sua eminente virtude não podia ser ignorada nem mesmo pelos dessa idade. Dentre as pessoas sensatas, umas deploravam a gravidade de sua perda para o futuro e outras queixavam-se de não terem compreendido bastante a felicidade que era para eles ter o tal chefe guia e de serem privados dele quando o começavam a conhecer. Nada, porém, demonstrou tão bem até que ponto chegava a aflição deles como o que aconteceu a esse grande legislador. Pois ainda que estivesse convencido de que não era necessário chorar a hora da morte, pois ela vem por vontade de Deus e por uma lei indispensável da natureza, ele ficou tão comovido pelas lágrimas de todo o povo que não pôde deixar de chorar. Caminhou depois para onde deveria terminar a vida, e todos seguiram no gemendo. Aos mais afastados, ele sinalizou com a mão que parassem e rogou aos que estavam mais próximos que não o afligissem mais ainda, seguindo com tantas demonstrações de afeto. Assim, para obedecer, eles pararam, e todos juntamente lamentavam a infelicidade por tão grande perda. Eleazar, o sumo sacerdote, Josué, o comandante do exército, e os senadores foram os únicos que o acompanharam. Quando ele chegou ao Monte Nebo, que está em frente a Jericóia tão alto que de lá se pode ver todo o país de Canaã, despediu-se dos senadores, abraçou Eleazar e Josué e deu-lhes o último adeus. Ainda ele falava quando uma nuvem o rodeou e ele foi levado a um vale. Os livros santos, que ele nos deixou, dizem que Moisés morreu porque se temia que o povo não acreditasse que ele ainda estava vivo, arrebatado ao céu por causa de sua eminente santidade. Faltava somente um mês para que, dos 120 anos que viveu, ele completasse 40 no governo daquele grande povo, cuja direção Deus lhe havia confiado. Ele morreu no primeiro dia do último mês do ano, que os macedônios chamam de Estros, e os hebreus, Adar. Jamais homem algum igualou em sabedoria esse lustre legislador, e ninguém soube, como ele, tomar sempre as melhores resoluções e tão bem pô-las em prática, jamais algum outro se lhe pôde comparar na maneira de tratar com o povo, de governá-lo e persuadi-lo pela força de suas palavras. Sempre foi tão senhor de suas paixões que parecia até delas estar isento e que as conhecia apenas pelos efeitos que via nos outros. Sua ciência na guerra pôde dar-lhe um lugar entre os maiores generais, e nenhum outro teve o dom da profecia em tão alto grau. As suas palavras eram outros tantos oráculos, e parecia que o próprio Deus falava por sua boca. O povo chorou-o durante trinta dias, e nenhuma outra perda lhe foi jamais tão sensível. E ele não foi lamentado apenas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo, mas também por aqueles que conheceram as leis admiráveis que ele nos deixou, porque a santidade que nela se nota não pode permitir dúvidas sobre a eminente virtude desse legislador. Vá direto à fonte.